Oi, gente! Tudo bem com vocês? Fala, galera! Bom, estamos aqui para esse vídeo muito esperado por nós. Vamos gravar para vocês. Abrindo a caixa da Shein! Isso, gente! A abertura dessa super caixa. Levanta aí, amor. Você quer mais forte? Olha, gente, o tamanho. Tudo isso foi uma comprinha da Shein de graça. Isso que é o melhor. A gente entrou num grupo para ganhar essa caixa. Conseguimos 25 mil ienes. 25 mil ienes? No Brasil não está tendo, né? No Brasil não tem. Esse tipo, não, não tem. Tem que colocar o valor aí para eles terem uma ideia de quanto que é. Porque 25 mil é bastante. E na Shein ainda é coisa. Então, aí veio essa caixa inteira, né? E a gente comprou várias coisas. Essa caixa aqui é a caixa do Under. Por quê? Porque ele tem a conta da Shein, então ele fez o pedido na conta dele, né? Então ele pediu coisas para ele e o que faltou de valor pedimos para casa, pedimos coisa para mim. Então está bem diversificada de coisas, né? Então essa é a do Under. É difícil escolher 25 mil de coisas na Shein. Para ele, né, gente? Que é homem. Para mim, que eu sou homem. E a gente queria pedir rápido, gente, né? A gente queria demorar muito, né? Sim. Vamos mostrar para vocês tudo o que a gente pediu e mostrar a nossa reação também de como que vem as cores. Eu nem lembro mais o que eu pedi. Eu também não lembro. Vai ser meio surpresa. Então vamos lá. Mas até que foi rápida, né? Foi, muito rápida. Quantos dias? A gente pediu domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Cinco dias. Demorou? Cinco dias. Ficou muito rápido. Eu só achava que a Shein podia ter uma caixinha mais bonita, né? Pelo menos escrito Shein. Também acho. Mas o importante é o que tem dentro. E outra coisa, gente, vai ter o vídeo da minha caixinha, tá bom? Então preparem-se porque com certeza vai ser top. Caixona. É, vai ter a minha caixa também, tá, gente? Desse tamanho. De 25 mil ienes também, tá bom? Olha, gente. Vamos tirando. Uma coisa de cada vez. É, uma coisa de cada vez. Primeira coisa eu já sei. Primeira coisa. Que é aquela de mesa, né? Que você pediu. Toalha de mesa. Toalha de mesa. Só que ela é de plástico. É de prástico. De prástico. Pra proteger a mesa. Pra proteger a mesa. E eu pedi lá num tamanho assim que a gente... Que eu achei que fosse a medida, né? Ah, é bom, né? Joga o saco lá pro chão, lá assim, ó. Já tem que ir juntando o saco. Juntando. É, já vai juntando o saco. Ó, a toalha parece ser bem legal, hein? Bem duro o material. É, o material é bom. Só o cheiro, né? É, o cheiro... Cheirinho de plástico. Cheiro de plástico. E é bem forte. E ela tem esse detalhe... Essa borda aqui. Que parece que é de... É, você vai colocar na mesa da sala? Coloca na mesa da sala. Olha, gente, eu gostei. Era esse tamanho mesmo? Era, né? Mas vai dar bom, hein, eu acho. Vai ficar um pouco comprida, talvez. Achei bem bom o material. Achei que valeu a pena. Achei não pagou nada. Então tudo tá valendo. De grátis. Né? Vai. O que mais? Olha! Agora sim, eu tô vendo. Agora... Brasilzio. Uniformizado, gente. Camiseta do Brasil. Olha, precisava... O Ander precisava muito. Número 7. Olha que lindo, gente. Podia ser 10, né? Mas não tinha número 10. Mostra lá na câmera, amor. Não tá aparecendo direito. É, que eu não tô vendo. Aí, ó. Material bom. Bom. Olha! Por enquanto, não lavou, né? É. Mas é bom. Não, mas ela é boa, sim. Não é boa. É. Tamanho também... Tá um tamanho bom. Põe em cima de você pra ver. Tamanho bom. Tava certinho. Não é aquelas gigantes. Tamanho S. Ah, eu amei que atrás tá escrito Brasil e 7. A minha não tem nada escrito, que eu comprei. Amei. Coloca aí. Muito topper. Isso aqui é seu. Isso aqui é o... Aquele bagulho de esquentar que você falou da mão. Ah, é, gente. Olha que legal. Pra mim, que é a friorenta. Não, aí tava cólica, né? Que é pra te colocar na barriga isso aí. Ah, tá. Vai tirar no saco? Pra isso que eu comprei. Tem que guardar isso. Sim, é tipo uma cinta, gente, que coloca no USB e esquenta. Esquenta. Dá pra colocar a mão aqui, assim, ó. E a barriga. Isso. Coloca a mão aqui pra esquentar. É uma cinta, ó. Guarda esse dentro. Coloca a mão aqui, ó. Olha que legal. Nossa, eu amei. Vem com o cabinho e tudo, gente. Olha. E é bem maciozinho o material. Olha, gente, o material é bem fofinho, olha. Amei a cor também, viu? E aqui que liga, ó, o botão. Outra. Essa aqui a Mi falou pra comprar pra fazer... Look... Look casal. Look de casal. Isso mesmo. É bonito, hein? Nossa. É, roxo bonito. Quem que é esse que eu nem sei? Deixa eu ver. É alguém? Não, não é. Não? Não, ele parece com alguns aí, né? Parece com o marido da Rihanna, mas não é. Olha, gente, que linda. Bonita a cor. É um roxo. Vem um pouquinho mais pra cá. Deixa eu mostrar ali. E é da Rui, gente. Essa marca da Rui, olha que linda, gente. Muito boa. Olha, Ander, que linda. Eu amei. Olha, da Rui, gente. Essa marca aqui da Shen é muito boa o material, ó. Nossa, Ander, a gente vai arrasar no look. E eu comprei o igual. Peneiras. Que é difícil de achar, assim, essas peneirinhas de rede aqui no Japão. Peneira, gente. Não precisa nem abrir, né? Olha, não. E eu preciso muito, a gente precisa muito disso na cozinha, né? Essas aqui são de plástico, né? Coloridinha, tudo bem legal. Seu saquinho de gelinho. Gente, eu comprei saquinho de geladinho, olha. De geladinho. Geladinho. É seu, né? Não sei, tem que abrir. Ah, é um vestido. Pelo... Pera aí. Abre aí, Mar. Nossa. Caramba, eu pensei que era diferente. É um vestido, olha, gente. Um vestido marrom. É uma cor chique. É uma cor bem chique. E ele é bem compridão, gente. E o material dele é bem bom também. Ó, ele é meio quentinho por dentro. Nossa, ele é chique, é, R1 esse, hein? Nossa, esse aqui é um aspirador. É. Vê aí, o que que é? Um mini aspirador. Mini aspirador. Aham. Abre aí pra gente ver. A gente pediu algumas coisas eletrônicas também, sabe? Que a gente quis aproveitar pra não ficar só pedindo roupa, sabe? A gente pediu muita coisa assim, coisa diferente, sabe? Deixa eu abrir lá. Aham. Olha, gente. Tá vendo como vem dentro? É pra carro, né, que tá? É. É pra carro. Foi eu que decidi pegar esse aqui. E ele disse que tem uma luzinha. Quer que eu veja? Depois tem que ligar pra ver. Não, não, só vê agora. Ó. A minha corrente que eu fui escolhendo aqui. O valor deu, aí tinha que completar, né? Já que deu o valor, a gente tenta chegar ao mais próximo dos 25 mil. Ah, é. Tá com o valorzinho. E aí ele foi pedindo até dar o valor. E aí era essas correntes. Deixa eu botar lá. Ah, a corrente é... O material é bom, hein? É. Acho que é melhor que se marcar essas que compram ali, ó. Vem um pingente aqui preto, tá vendo? Ela é mais... Tava no masculino, né? Olha aí. Deixa eu já colocar um. Cuidado com o microfone. Nossa, foi certinha. Aí dá pra colocar maior. Põe em cima da mesa ali, sustentemente. É. O feixe, pelo menos, é melhor. O feixe é regulável, né? Põe ali em cima, amor. Em cima da mesa. Outra corrente. Essa aqui é bem... Muito vagabundinha. Podrinha, podrinha. Bem podrinha. Também, tipo, nem lembro o valor, mas era muito barato. Foi cento e pouco. Foi bem baratinha mesmo. Era comprida. É. E foi também pra completar o valor que faltava. Essa aqui vai escurecer muito rápido. Nossa, aí precisa usar uma vez. Com certeza. E aí, dessa daqui, o Ander comprou de outras cores também, não foi? De outras cores. Foi. Essa aqui é a prateada. Ele comprou a dourada e uma preta também, né? Uma preta. É, deve tá aqui pro... Isso aqui é o quê? Não sei. A gente não lembra direito o que que é. O que é isso? A capa do... Da mochila. Ah, a capa da mochila, né? De a prova d'água. Nossa. Pensei que era uma touca, tá ligado? Falei, mas desse tamanho, uma cabeção... Do outro lado. Ah, tá. Aqui, ó. Olha, gente. Tá vendo? Com o elástico de colocar na mochila, sabe? Pra não pegar chuva. Se funciona, a gente não sabe. Mas a gente pegou. Diz que é impermeável. Diz que é impermeável. Outra camiseta do Brasil. Ixi, esse aqui é daquele material lá, mano. Ixi, aquele fedidinho. Carambi, é enorme. É enorme. Que isso? Meu Deus. Mano, é muito grande. Nossa, é enorme, Ander. Mano, é muito grande. Vem aqui do lado. Pra CS. Vem aqui do lado. Olha isso, gente. Isso não é assim, não. E atrás tem alguma coisa escrita? Não. Nossa, essa daí eu não gostei do material, não. Não gostei. E o formato dela. É. Isso aqui vai ser pra usar dentro de casa, assim, sabe? Mas pra mim também, pra ficar grandona, assim, eu achei legal. Mas assim, pra ir passear, essa aqui não dá, não. Não. Não gostei, gente. A única, assim, que veio. Ainda bem que a outra valeu. É. Essa daqui é a única que eu não gostei, hein? Rui. Isso aqui não tem nem nada fora da caixa. O que que é, né? O que que é? Eu acho que deve ser o secador. O tamanho que fala que é. Aí ninguém compra, né? É o negócio do ovo. Que eu comprei pra organizar os ovos dentro da geladeira. É. Deixa eu mostrar lá a parte. É um negócio que você coloca vários ovos aqui dentro e põe dentro da geladeira. Aí você vai tirando por... por onde? Ah, por aqui, ó. É. Vai tirando o ovo por aqui. Aí o ovo vai descendo sozinho. Olha, gente. Vamos ver se funciona, né? É, eu achei bem bonito o material, olha. Bem acabadinho. Transparente, né? Eu achei bem legal. Você comprou quantos desse? Um só? Ou dois? Dois. Eu acho que deve estar mais pra baixo. Deve ser dois, né? Desse. Um. Uma estante de carregar. Charge stand. Deixa eu mostrar a caixa. Olha, gente. Isso aqui é de carregar o celular e o relógio junto. É quantos em um aqui? Dois em um. Ah, três. Por que três em um? Ah, porque um é pra fone. Dá pra carregar o fone. Esse é o meu celular. Esse é o seu. Ah, esse é o meu? É. Nossa. Aqui coloca o celular. Aqui coloca o fone. Os cabos. Que bonito, gente. Olha. E aqui é o relógio. E aqui põe o outro cabo. Cabinho. Olha, gente. Que lindo. Eu achei bem clean. Bem branquinho, ó. E aqui vem os dois cabos, ó. E ele levanta aqui os cabos, entendeu? Aí aqui é a parte que coloca aqui. O cabo. E embaixo, ó. Emborrachadinho pra não escorregar. Olha que legal. Nossa, eu amei. Tomara que funcione, né? Olha aqui também, emborrachadinho. Cuecas. Cueca, gente. Só que a gente sabe que não é das melhores. Mas eu comprei, assim, de teste, né? Também pra ver. Ainda bem que veio um tamanho que dá pra usar, né? Dá, né? Deixa eu ver. Se você pegar um S... É um kit, né? Vê um pouquinho mais pra cá. Aqui pra cá. É um kit com uma, duas, três, quatro. Quatro cuecas. Até que deu, hein? Ah, deu. Deu. E o material é gostoso, amor. Ah, tem que ver como vai ficar, né? Não, acho que vai ficar normal. Olha, gente. Muito bom, assim. Eu gostei, viu? Esse é meu. Uma carteira. Olha, o Anderson comprou. Uma carteira. Ah, até que é... Interessante. Não, mas vê você primeiro. Tem um... Moedeira. Moedeira, que é importante aqui no Japão. Importante aqui no Japão, porque moeda... Se bem que a gente tá usando quase dinheiro, né? E o cheiro? Tem cheiro? Não, até que não. Não. Eu tava precisando de uma carteira menor, né? Ah, bonita essa aí, hein? É. O material... O que você achou? Bom, parece que... Só não vai durar muito, né? Ah, é. Também. De grátis. Que bonita. De graça tá valendo. Aí ela fecha, que ela tem um... Um fechinho aqui, ó. Um botão interessante. A corrente preta. Ah, é. Dessa daqui, ó. A mesma, só que preta. Quando eu olhei e mostrei a dourada, eu mostrei pra vocês de perto. Outra... Deve ser sua. Nossa, aqui deve ser roupa. Ah, essas bermudinhas, né? Meu Deus, gente. Gente, eu... Nossa, eu comprei um kit dessas bermudas aqui que eu amo, gente. São bermudas que elas não... Nossa, quantas que vem aqui? Uma, duas, três, quatro. Nossa, muito topper, gente. Olha. Elas não aparecem, sabe, na calça. Nossa, eu amo esse tipo de bermuda. Um pijama de Natal, mãe? Um pijama de Natal! De casal! É de casal? É. Sério? É. Porque não veio tudo, será? Não sei, não. Não sei. Nossa, ué, cadê? Não, tem... Não é pra ser de casal, não? Não tá aí junto. No kit? No kit que eu comprei lá? Tava escrito? Ah, então é só esse que veio. Nossa! Talvez. Olha, gente, a estampa. Achei linda a estampa. Só que eu pedi na sessão de casal, sabe? Só que só veio um pijama, gente. A parte de baixo é a calça e a parte de cima é a blusa, que eu achei um pouco grande. Ah, não? Por que eu queria você, só pra mim ver o tamanho? Não, é grande. Caramba, é enorme. Ah, pijama? É, pijama. Mas eu vou ver se eu peço outro. Ah, o zíman. Nossa, só vem esse tanto aqui, mano. Aquele zíman de cortina que você falou. Nossa, só vem dois? Quatro? Quatro. É, isso aqui são ímãs. Ímãs de colocar na cortina e você fincar elas na parede pra elas não ficarem saindo a claridade nelas, né? Vamos testar pra ver se funciona. Isso aqui é o quê? É um tapete? É o tapete. É bem... Bem vagabundinho. Bem vagabundinho. Mas é roxa, o que importa. Bem vagabundinho. É pra onde? É pra colocar aqui no quarto, mas o tamanho até que vai dar certinho aqui, ó, no chão. Vira ali, amor. Vai, segura desse lado, segura desse. Isso aqui é pra... Mostra pra baixo. Isso. Olha, gente, que lindo. Eu amei. Eu gostei. É bem só pra colocar o pé mesmo, né? Pra sentir confortável, não. Mas é o que enche de sujeira também. Sim. Isso aqui é isso, mãe. Ring light. Ring light. Uma ring light com tripé. Gente, isso aqui... Eu comprei mais um porque tava precisando, né? Sempre é bom ter duas. Olha. Uma ring light com um tripé. Bem legal. Corrente dourada também bem... Bem vagabundinha. Bem podrinha. Aí esse é o kit que ele... Não é o kit, ele comprou três mesmo, uma de cada, pra poder usar uma vez, né? Não tô brincando. É, ele comprou essas três aqui, ó. Uma de cada cor. Pra dar... Como fala? Carga. Carga na bateria. Se acabar a bateria, né? Que já aconteceu isso. Já. Bateria do carro, gente. Aí esse aqui você deixa no carro, deixa carregado e deixa no carro, né? Pra dar uma... Um start na bateria. Olha! Posso mostrar? Só que tava precisando porque... É. Olha, gente. Que legal. É bom que ele é bem compacto, é levinho. E dá pra deixar dentro do carro pra essas emergências, né? Deixar carregando ou deixar na caixa. Deixar carregando. Nossa, que lindo. E ele mostra aqui, né? No visor. Tem um visor. Nossa, que lindo. Aqui, ó. Essa aqui é a caixa que veio, ó. Diz que ele é rápido, né? Charger. Só que esse aqui é o meu. O meu é um pouco diferente. Abre aqui, mano. Olha o carregador dele. Olha, gente. É pra deixar o relógio, o celular e o fone. Olha. Então no maior deixa o quê? Celular? Maior é o celular. No menor deixa o quê? O relógio, né, mano? E aqui embaixo? Tem algum? Aí embaixo é o fone. Nossa, que chique, hein? E aqui atrás põe o cabozinho. Nossa, meio bonito esse seu, hein? Também. Ele comprou diferente pra nós dois. É o quê? Ele que escolheu. E aqui, ó. Sua joelheira, sua cotoveleira e o negócio de mão. Para? Para o skate. É. Que a minha agora vai... Olha, é bem... Nossa, que bonito. Olha, gente. É um kit de protetores para skate de proteção do corpo, tá vendo? E vem no saquinho, bem bonitinho. O material vem bem bom. Que legal, hein? Ó, bem forte. O velho tá bom. Achei legal, hein? Top, hein? Tava precisando muito disso. Na loja é difícil achar esses protetores de skate. Nossa, é muito difícil, né? Não, até acho, mas é carinho, né? E é caro isso. Esse aqui é o... A escova. Esse secador, né? Ai, gente. Eu tava muito ansiosa pra chegar isso. Deixa eu botar. O meu topete. É. Olha, gente. Isso aqui... Olha que caixa linda. Olha. Eu achei muito bonita a caixa. Que legal. Aqui é a foto da escova, ó. Olha que lindo. Ai, eu tava muito ansiosa, gente, pra chegar isso. Olha. Under. Olha o cabelinho seco. Olha, já ligou aqui. Sério? Aham. Mas ela esquenta? Ou sai vento? Tá esquentando. Ah, e de esquentar? É. Pensei que era de sair vento, mano. Eu também, pensei que saia vento. Tá esquentando. Olha a temperatura aumentando aqui. 41, 45, 44. Quantos graus será que é o máximo disso, gente? Nossa, que interessante isso. Vou até desligar. Escova que vai alisando, viu, gente, o cabelo. Olha o que que vem dentro, gente. Dois pregador de cabelo e um pente. E o cabo. Nossa, achei muito legal o kit, hein, gente? Acho que vale a pena isso aqui. Tem uma caixa aqui que eu não sei o que é. Deve ser sua, né? Com certeza que o resto... Ah, é outro tripé? O que é isso? Capaz. Sério? Não sei. Não quer sair daqui, né? Eu lembro que eu pedi um tripé, mas... Eu não lembro se eram os dois juntos, se esse daí vinha, se não vinha. Acabou que veio, né? Aquele, eu acho. É um tripé. É outro. Ah, esse é um tripé mesmo. Tripé, só que ele cabe várias coisas, ele vem com várias cabeças pra colocar, entendeu? E ele é mais forte, olha. Agora nem... Eu tava até procurando meu tripé, lembra? Não tava achando? Aí, ó. Agora tem. E eu acho que esse aqui é aquele que levanta bem alto mesmo, entendeu? Isso aqui é sempre bom, né, gente? Tem pra gastar, eu comprei. Agora não tem falta. Esse aqui é o massageador. É, compramos um massageador daqueles que faz assim, sabe? Vai ser bom esses aí. Puxa, por onde que abre esse aí? Não tem jeito nenhum. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Obre lá, mãe. Ó, é bonito ele. Olha, gente. Tem que testar tudo essas coisas. Que bonito. Olha a caixinha. Eu gostei. Eu queria mostrar como vem a caixa, mas eles colocaram bem um adesivão na frente que não aparece. Mas beleza. Beleza. Um filme. Pra colocar no vidro, né, mãe? Pra colocar no vidro. É, gente. É um filme preto. Tipo o Jin Sufilme, sabe? Pra poder tampar o vidro do quarto um pouco. Pra fazer um escuro melhor. Pra dormir. Pra dormir melhor. E agora já era. E agora já era. Acabou tudo. A nossa comprinha. Super comprinha da Shein. Muitas coisas. Muitas coisas. Eu vou ajeitar tudo aqui em cima da câmera. Vou tirar foto. Pra gente lembrar que a gente comprou tudo mais. E testar as coisas. E testar, né? Ver se funciona tudo. Aí tava muito ansiosa. Mas, gente. Vai chegar, então, a minha caixinha também. Tá bom? Então, aguardem o próximo vídeo. Mostrando. Pode usar as três juntas, né? O que você acha? Acho que não. Tô zoando. É, gente. E aí vai chegar a minha caixa. Tá bom? Espero que vocês não percam o próximo vídeo. Que vai ser da minha caixa. E veio mais quantidade de coisa na minha caixa. Né? Obviamente. Espero muito que vocês gostaram desse vídeo. Super legal. Tava super ansiosa pra mostrar pra vocês. Nossa comprinha da Shein. Do prêmio que a gente ganhou. Do joguinho, né? Joguinho roxo que a gente jogou. Né? Que ganha 25 mil ienes. E foi bem usado. Tá bom, gente? Então, aqui no Japão que tá tendo esse joguinho, tá? No Brasil é um pouquinho diferente as coisas. Então, não esquece de deixar muito like no vídeo. Se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixa seu comentário também embaixo. O que você achou das comprinhas, né? Foi pouca roupa, ó. Poucas roupas, mas muitas coisas, assim, de eletrônico que a gente pediu. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Beijos a todos e tchau! Alô, galera!